A fome às vezes é incontrolável e quando nós temos dificuldade de controlar os nossos desejos e se acrescenta isso a um desejo por fama e por sucesso, nós temos coisas difíceis de se entender. Há poucos dias saiu uma notícia de que uma digital influencer gravou a própria morte, pois ela se propunha a comer uma certa quantidade de comida e ela comeu até morrer. Não conseguia se sentir saciada. O mundo é assim, nos oferece muitas oportunidades, muitas coisas e a gente nunca se sente bem com aquilo que tem e a gente quer mais, 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 mais e mais. Há um texto no Evangelho que nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a única forma que nós temos para nos sentir saciados, para nos sentir felizes e plenos com aquilo que Ele nos dá. Então, se sentir fome, sinta fome de Jesus.